Me chamo de grosso, eu não tiro a razão Eu reconheço a minha grossura Mas sei tratar a qualquer cidadão Até representa que eu tenho condor Eu aprendi na escola do mundo Não foi falquejado em bancos colegiais Eu nem tive tempo de ser vagabundo Porque bom gaúcho vergonha não faz poder Eu trabalhava, ajudava os meus pais Eu sempre levei a vida de peão Porque no tempo que eu era um rapaz Qualquer um serviço era uma diversão Eu lidava no campo cantando com os bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje eu tenho por capricho De conservar a minha tradição Outra voz Eu aprendi a dançar ao domingo Sentindo o cheiro do poro galpão Eu pedia licença Peiava do pingo E dizia adeus assim de mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclame por cidadão Reclame por corta se eu estou mentindo São documentos que eu trago comigo Porque o respeito eu acho muito lindo É verdade É verdade Vamos fazer o pão Vai escutando a bela Vai escutando Para toda a família dele Para todos os meus fãs Os meus amigos Todos os meus colegas Minha sociedade é o meu CTG Porque nela enxergo toda a antiguidade E não se confunda Eu explico por quê O traje das moças não são a vontade E ser por acaso Um perverso sujeito Querer fazer uso Em abusos de aguai Já entra o machismo Impondo o respeito E arranca o perverso Em seguida pra fora Oh, mocidade, associem com a gente Vão no CTG Vão no CTG E leve o documento Vão ver de perto Que danças decente E que sociedade de bons casamentos Vão ver o respeito Vão ver a alegria Vão ver o capricho Vão ver o capricho Vão ver o capricho O meu pensamento agora vai longe Cruzar a fronteira aos Estados Unidos E com certeza esta hora também Alguém me escuta por ter bom ouvir Ai o presidente de lá desta terra Que é desse povo bastante querido Esse gaúcho aqui não tem falha Porém eu quero agradecer as medalhas E nesse verso fica agradecido A ti, ô doutor Antônio Gaúcho Que Deus nos conserve a nossa amizade Tu tens razão e merece essa ideia Que Deus te deu tanta mentalidade Pra ser um gaúcho, um advogado Que bota e que tira o vivente da grade Eu nesse versinho quero te dizer Eu peço pra Deus, pra ele atender E dê pra o senhor felicidade Aplausos 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 Obrigado.